Fala galera, beleza? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Carampo Dicas Automotivas, o canal que dá mais dicas para você cuidar bem do seu carro. É o seguinte, dúvida frequente que a gente recebe aqui, fluido de freio nunca se deve completar? Olha só pessoal, deixa eu responder. Para começar a gente tem que falar que o fluido de freio ali, ele não é um fluido consumível. O que isso significa? Olha só, que só vai baixar ali no reservatório se você tiver algumas situações, como por exemplo, uma pastilha gasta, uma lona lá do tambor gasta, ou então se você tiver vazamentos, principalmente ali no famoso burrinho de freio ou cilindro de roda, ou até mesmo em alguns flexíveis da roda, que são aqueles caninhos onde passa o frio de freio para chegar ali nas pinças, por exemplo. Então somente nessas situações que você vai ter ali o fluido baixando. E se baixar ali, de fato, é porque você tem algum desses problemas. Mas Kleber, isso significa que eu nunca devo completar? Olha só, você deve completar sim, em caso de você ter esse tipo de problema, para que você possa chegar ali até a oficina com segurança. Então por isso, todas as vezes que você verificar no reservatório e ele estiver baixo, se atente a todos esses pontos que eu falei para você. Principalmente a vazamentos, porque vazamento, isso pode gerar ali uma perda de pressão ali na linha de freio, e é claro, você reduzir o poder de freio ou até mesmo perder o freio completamente. Então atenção a este ponto, beleza? Tem alguma dúvida aí sobre fluido de freio? Quer saber mais sobre fluido de freio? Deixa aqui as suas dúvidas que eu vou responder tudinho aí para você. Claro, fazer vídeo especial para te ajudar a cuidar bem do seu carro. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais! Tchau! Tchau!